Ei, não cruza o braço não, ei, é contigo mesmo, cruza o braço mulher, é bola a bunda do jeito que tu gosta Fica tranquila tá, que agora essa caralho está perfeita pra você sacudir essa bunda do jeito que você gosta, caralho Ela vem pro bailão, 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 passa a pepeca, passa a pepeca Ela desce com a xereca, sobe com a xereca Ela vem pro bailão, bailão, bailão Ela flicca só na xereca Ela cai por cima toda revanhada Ela vai chocar atravessa Desce, caxireca, vai Desce, caxireca, vai Sobe, caxireca Desce, caxireca, vai Desce, caxireca, vai Sobe, caxireca Flique, 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 flique Flique, flique, flique só na tcheca Flique só na tcheca Ela cai por cima toda revanhada Ela vai chocar atravessa Ela cai por cima toda revanhada Caralho, caralho, caralho Vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai